O Festival de Massas tem o objetivo de arregadar fundos para o Lar das Meninas e será realizado durante dois finais de semana na Praça da Catedral em Divinópolis. É sobre este assunto que eu converso com o Daniel Augusto Campos, ele é voluntário aqui do Lar das Meninas. Daniel, qual que é a situação hoje aqui do Lar? Então, a situação do Lar hoje é pra gente estar pegando e mantendo os pagamentos de água, luz e funcionário. E outras coisas mais que a gente tem de pendência dentro do Lar. Quais serão as datas do festival e o que vai ser realizado também? Então, as datas do festival vai ser dia 19, 20 e 21, 26, 27 e 28. Teremos um chefe de cozinha italiana que eu estou trazendo de Campinas pra cá e ele vai estar fazendo todo esse projeto da massa dentro na Praça da Catedral. Tem um brinquedo também? Isso, a gente tem um brinquedo que é uma bola que a gente enche cheia de água e coloca a pessoa dentro da bola e a pessoa fica andando no meio da água. Então, vai ser muito bacana esse festival? Vai, vai ser muito bacana e estamos convidando todas as pessoas para estarem prestigiando este evento. Obrigada pelas informações, Daniel. Nayara Lopes para a TV Candidés. Obrigada. Obrigada.